Ninguém anda Aqui está a guerrilheira 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 Vou pedir um veículo Direito da oficina Tenta não destruir ele dessa vez Muitas gracias Bicho está aqui? Bicho? Bicho? Bicho está a guerrilheira 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 É de, sei lá, 1993. As redes de antenas vermelhas enviam o sinal, mas a maioria está quebrada, ou apontando para o lado errado. Rotulei todas as coisas quebradas. Conserta e gira para mim, por favor, pelo sonho. Daremos a Yara a verdade que ela precisa. Já te disse que te adoro, Dunning. Dunning. Que? A gente já se conhece? Tá, Pete, Repimba. Soldados para me atrapalhar. Tchau, tchau, tchau. Despeça. Quero saber onde está o alto. Meu Deus! Achei mais forte! 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 Melhor conferir a viação lá em cima! Achei mais forte! Achei mais forte! Achei mais forte! E a rádio libertado ganha vida! Achei mais forte! 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 do topo da torre. Isso vai amplificar o sinal. De pinga, povo maluco. Vídeo, tá na hora da rádio libertar. Pare, eu tentei transmitir. Tabarkiza tá bloqueando o sinal, recuprendo ou acusando o topo. Maldita conexão 2G. Torre os bloqueios dela na estação do Pico Taíno. Tentou umas parabóicas que tão bloqueando o sinal. Liga-me os irritadores. Morre e reza para o surdo. Queima aquela merda toda. Ele... Se por mim... Vídeo! Vídeo! Alô? Vídeo! Que pressa! Vídeo! Azul! Z Plus! Vídeo! Vídeo! É ハleta, né, oH? Vinga, voz maldita. Eu vou foder esses bloqueadores. Câmbio. Melhor olhar por onde ando. Engenheiro avistado. O de Marca. Um anuncio do ele. Preciso de castigo. Unha na mesma. Não seja detenha. O que é isso? Aplausos Confirmado! Vamos ver se você acuerda. Grito! Lá! Lá! É bom! Chega dessa merda. Preciso subir na altura. Aí está a torre. Preciso ligar o amplificador. Eu vou morrer, porra! Isso, tá ligado? Ah, tá verde. Olá, Yara! Bem-vindos à Rádio Libertad. Uma nova estação que dissemina a evolução da Libertad. Nossos corações pros seus ouvidos. Nada de copagens jarenistas de merda como o Anton. Só transmitimos a verdade. E música boa. Por falar nisso, aqui vai um clássico de máximas matanças para animar. Danny, você me ouviu? Ouviu? Ouvi? É das antigas, mas tá foda, bicho. Sim. A Thalia vai adorar. O Paolo vai ficar putaço. Você já contou pra Clara? Ainda não. Tô falando com você. Curte o momento, bicho. Eu tenho a força. Tomar no cu, Maria. Castilho vai ter que engolir a Rádio Libertad. Nossa música. A mensagem da Libertad. Vitória da liberdade de expressão. Viva a Libertad. Aí sim, bicho. Viva a Libertad. Isso não é ciência. Estamos em supervivência. Paciência. Com paciência, mas segura. Seguimos defendendo o nosso. Numa cultura. Realidade. Não temos tempo para nos pensar. Minha gente precisa valentia. Tchau.